Eu vou ser breve, né, porque hoje a maioria das cidades exige o chamado subsídio, que é uma ajuda, no caso, que a prefeitura dá para que a empresa consiga se manter. E hoje Linhares não tem. E se você for pegar, a maioria da cidade tem, e Linhares não tem. Como também, né... De acordo com o sindicato, só dois municípios não fazem isso hoje. Linhares e São Mateus. São Mateus e Linhares. São dois municípios que não tem subsídio. Certo. E já foi feito uma... Vocês já sentaram, já procuraram a prefeitura, e qual foi a resposta? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a empresa já procurou sim, não foi uma nem duas vezes, né, e a gente não tivemos a resposta ainda. Eu vou deixar essa resposta mais para a direção da empresa, porque são eles que mexem com isso. Mas eu te garanto que a empresa já procurou e não foi uma vez só, não.